O que é isso? Você tá ligado, mano, que não adianta você tentar Porque hoje em dia você não vai passar Eu sei que você tem a fama de ganhar Eu sei que você tem a fama de chegar Mas não adianta, mano, porque nada vai arrumar Porque hoje em dia eu estou aqui para te enfrentar E aí, famosinho? Bom Jornal na voz exposta, 30 segundos, DJ Cê tá ligado, truta, não falo besteira Nem chegou na idade, pega o mic, já dá tremedeira Aí fica complicado, como que vai funcionar? Cê tá ligado na voz e vão maltratar É o Jonas, tem a fama de ganhar dor Esse pra mim é ninguém sem fama De perdedor, legal, maneiro Cê sabe, infelizmente truta Cê não mostra habilidade Aí é complicado, você é um free de araque Freestyle forte, a hora não foi campeão Eu só queria ataque Porque tá difícil de ouvir você rimar Cê sabe que o conteúdo eu venho ostentar Melhor você parar Porque eu venho dividir Sinto muito nessa base, hoje eu venho pra te ferir Eu chamo os homens Jornal na voz, 30 segundos, vai que vai Cê tá ligado, meu mano, cê é um pivete Pode chamar os homens Jornal aqui, artigo 57 É isso que acontece, não entende, moleque E quando você rima, as mina aqui não se derrete Então fica na sua, pois ataque que eu mando fica na sua Meu truta, pois rap é o colano Não entende, pois você é um pivolo Abaixa a cabeça, quando eu rimar Melhor cê nem olhar no olho Porque tá complicado, não entende Cê pode até encarar Mas eu sei que você só arranja os dentes Aí é complicado no caminho Sem mic é homens Mas quando pega o mic cê fica mansinho Aí é complicado, não dá pra funcionar Olha um ataque e aprenda a executar E aí, mano, vai deixar? Sem resposta do James, 30 segundos É isso que eu quero ver Solta, DJ Ah, meu Deus Oh, 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 oh Cê tá ligado, que hoje eu chego acabo com sua raça Cê chega e fala muito, só que na verdade faz força Porque, meu mano, você não conta nada E agora eu te explico aqui na entrevista Você dá risada, você acha Que da hora Você seria esse risquinho Mas cê tá ligado, meu mano Que isso não é ciado Com certeza hoje Só a cabeça de risquinha anda Cê tá ligado Aqui é essa viência Eu não respiro, meu mano É com certeza Só a cabeça E vai ciando Você desá Porque hoje eu tô pronto sim Para te ensinar Eu tô pronto pra humilhar Eu tô pronto pra te bater Pode até não ser hoje Mas eu vou voltar e vou te vencer Ah É isso aí, perseverança É isso Família Ah, foi ele que falou, mano Pode não ser hoje Mas é, tem que perseverar sempre Cês ouviram? Cês tão ligado? Barulho para Jornal? Barulho para James Já cantou a vitória James O Jornal tá ligado